Oi gente, tudo bom? Então vamos para mais uma aula sobre nomes personalizados para topos de bolo. Vou usar o aplicativo PixLab, vou clicar nele duas vezes, vou cancelar e deletar esse texto. Então é só vir aqui na lixeirinha e ok. Para o pessoal que não está conseguindo ver a tela toda, pelo YouTube tem um retângulozinho aqui do lado e é só clicar que aí vocês vão conseguir ver, tá bom? Então aqui embaixo eu vou clicar nos dois quadradinhos e vou vir em transparente, que é para deixar o meu fundo transparente. Agora vou na letrinha A, sinalzinho de mais, editar e vou escrever o meu nome. Renata, ok. Vou trazer ele aqui, olha, para o meio e vou puxar assim pela bolinha para aumentar. Então aqui, deixa eu aumentar ele. Pronto. E agora eu vou em fontes. A fonte que eu vou utilizar nesse vídeo eu já usei em outro vídeo anterior, tá? Então eu vou clicar aqui em fonte e nesse aplicativo já vem com essas fontes aqui, olha, para vocês, tá? E quem quiser colocar mais fontes tem que vir aqui em minhas fontes e aqui no canal eu ensino a fazer esse procedimento. Então é só com calma procurar esse vídeo. E deixa eu pegar aqui a fonte que eu vou usar novamente. E o nome dessa fonte é Cinderela. Então eu vou clicar aqui e ok. Pronto. Vou aumentar. Não está dando para ver bem, né? Porque a letrinha está branca, mas já vamos resolver isso. Então com o nome selecionado, nós vamos procurar aqui, olha, textura. Deixa eu procurar aqui, ó. Achei três texturas. Vou clicar aqui nesse quadradinho. E eu já fiz o download, né? Da minha textura. Quem quiser pegar mais downloads, pessoal, lá no meu grupo tem disponibilizando para vocês, tá bom? Então o link do grupo está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então eu vou vir aqui e vou pegar essa textura aqui dourada. E setinha. Pronto. Então já está aqui, olha, na cor dourada. E cliquei. Então já resolvi a textura. Agora com o nome selecionado sempre, vou vir em contorno, habilitar, cor. E vou escolher um azul, esse aqui, bem clarinho. Deixa eu ver se esse é o mais claro. É. Deixa eu pegar aqui. Aqui, esse azulzinho claro. E vou aqui, gente, na largura, colocar no máximo, que é 65, tá? Então coloquei no máximo. Vou clicar setinha. Então agora eu vou lá no sinalzinho de mais, aqui em cima. Vou em galeria. E vou buscar aqui a minha imagem que eu já preparei, tá, pessoal? Tá vendo que o fundo está preto? É porque o fundo está transparente. E quem quiser aprender a deixar o fundo transparente, aqui no canal eu já tenho um vídeo ensinando através do aplicativo Eraser. Eraser, então eu já vou pegar aqui o meu passarinho. Cliquei duas vezes e vou clicar aqui agora na setinha. Com a bolinha eu vou diminuir o tamanho. Ó, e aqui nesse tracinho aqui é só mexer e acertar. Então eu vou colocar ele direitinho aqui na minha imagem. Aqui. Pronto. Vou buscar o outro. São três passarinhos. Deixa eu pegar esse aqui agora. Clicar na setinha. Vou fazer a mesma coisa. E mais um. É esse aqui. Clicar na setinha. Vamos ajeitar eles. E olha que bonitinho que fica, gente. Agora eu tenho que salvar o trabalho. Aí é esse momento que todo mundo tem essa dúvida. Por que eu preciso salvar? Porque, pessoal, eu quero fazer um contorno branco em volta, juntando o meu desenho com a minha fonte. Então eu preciso salvar para se tornar uma imagem só. Porque se eu clicar no passarinho, é uma imagem separada. Tá vendo que ele está selecionado só ele? Então aqui é uma imagem, aqui é outra, aqui é outra. E a fonte é outra imagem. Então eu preciso salvar para se tornar uma coisa só. Por exemplo, se eu quiser fazer o contorno na imagem toda, desse jeito, sem salvar. Por exemplo, eu cliquei no passarinho, achando que eu cliquei na imagem toda. Aí eu vou lá colocar o contorno. Deixa eu só procurar aqui onde está o contorno. Para mostrar para vocês. Ó, contorno. Cliquei, vou botar no vermelho, olha lá. Tá vendo? Só apareceu o contorno no passarinho. E a minha intenção não é essa. Eu quero colocar o contorno na imagem toda. Entendeu? Então deixa eu tirar aqui o contorno. E vamos salvar. Então eu vou clicar aqui, olha nas três bolinhas. Exportar a imagem e salvar na galeria. Pronto. Fechei o aplicativo e vamos abrir novamente. Vamos fazer o mesmo procedimento. Cancelar. Lixeirinha esse texto. Aí agora eu já posso colocar o fundo branco. Então eu vou vir aqui embaixo, nos dois quadradinhos. Cor. Cor. Branca. E setinha. Vamos aqui em cima no sinalzinho de mais. Galeria. E vamos pegar a imagem que eu acabei de salvar. Vou diminuir embaixo. Em cima. E clicar na setinha. É a hora que eu aumento a imagem através da bolinha. Puxo para o meio. E sim. Agora sim. Está vendo que está selecionado a imagem toda? Se eu clicar no passarinho, já não seleciona mais. Por quê? Porque se tornou uma figura só. Uma imagem só. Tá? Então agora vamos lá em sombra. Deixa eu clicar na bolinha no meio. E vamos em sombra. Ó. Sombra. Vou habilitar. Eu quero uma sombra azul. Deixa eu pegar esse azulzinho aqui. E vou colocar no máximo. Para chamar mais a atenção. Então eu coloquei no máximo. E cliquei aqui na setinha. E agora vamos em contorno. Está vendo que a sombra foi em tudo? Olha. Está uma união, né? Da fonte com os desenhos passarinhos. Agora selecionado aqui o desenho sempre. Vamos em contorno. Habilitar. E eu quero a cor branca. Deixa eu clicar aqui no branquinho. E vou... Vamos ver a largura. Olha lá, gente. Como está em tudo. Está vendo? Por isso que tem que salvar, tá? Eu espero ter tirado a dúvida de muitas pessoas. E olha lá. Pronto. Meu trabalho já está pronto. Vou clicar aqui agora para salvar nas três bolinhas. Exportar a imagem. E salvar na galeria. Vou fechar o aplicativo. E vamos lá na galeria que eu vou mostrar para vocês. Galeria. Procurar aqui a pasta. Opa, esse é um outro trabalhinho. E está aqui. Olha lá. Como ficou. E quem tiver alguma dúvida, é só me perguntar nos comentários. Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Fiquem com Deus. Beijinho para todos. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau!